E galera, eu consegui entrar na versão 0.52 beta para todo mundo rapaziada, sim rapaziada, mais um vídeo de StumbleGuys, só que dessa vez rapaziada, ai to muito ansiosa rapaziada, ai parece que eu nem vou conseguir falar, nossa não sei, parece que eu nem vou fazer intro rapaziada, não me engano vou fazer assim, mas bom rapaziada, mais um videozinho aqui de StumbleGuys E nesse vídeo aqui rapaziada, ai rapaziada, mano eu to muito animada e não da pra falar rapaziada, não vou falar, e nesse vídeo de StumbleGuys eu vou ta jogando os dois novos mapas, o mapa da Barbie e o mapa Shark, rapaziada, exatamente rapaziada, e olha só isso rapaziada, tem missões aqui rapaziada, olha a skin do hotdog rapaziada, a skin do cachorro quente, que da hora, depois eu testei isso aqui hein, Nossa rapaziada, agora tem nova função hein, missões rapaziada, então só bora rapaziada, só bora, bora lá, beleza, não, peraí, deixa eu ver aqui, bora lá, ó, não tem nada aqui demais né, não tem nada demais não, só um girinho ali né rapaziada, só um girinho mesmo, então bora lá rapaziada, bora olhar, tem skin rapaziada, bora olhar, você tem skin rapaziada, bora olhar, você tem skin rapaziada, bora olhar aqui, você tem skin, beleza, 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 não, épico não tem né, agora bora ver os lendários, tá bom, vai devagar, vai devagar, bora lá rapaziada, ai, tô muito ansiosa rapaziada, pra jogar essa atualização hein, essa, o novo, os novos mapas rapaziada, bora lá, é, nossa, parece que não tem nenhuma skin nova rapaziada, é, não sei se aqui tem skin nova, mas eu acho que não né rapaziada, eu acho que não rapaziada, não tem skin nova, beleza, rapaziada, Rapaziada, só pra, só para os influenciadores que tem skin nova, certo, e daí pode gravar vídeo dessa nova beta, beleza rapaziada, então rapaziada, já bora aqui, bora ver se o passe, tem alguma coisa, não, tem nada não né, então rapaziada, mano, as skins novas não tão aqui rapaziada, vai, um mistério aí, não sei né rapaziada, as skins novas não tão aqui não né rapaziada, tão aqui não, então rapaziada, só bora aqui, jogar essa nova beta, 0.52 com os novos mapas rapaziada, então só bora, só deixa eu trocar de skin aqui rapaziada, que eu não quero ir com essa skin de botizinho não rapaziada, deixa eu ver, pra trocar aqui de skin, vou ir, ai, quer saber de uma coisa rapaziada, vou ir com essa skin aqui rapaziada, mano, vou ir com a, rapaziada, vou ir com essa skin aqui, beleza, vou ir com essa skin aqui, é, bora, vou ir com essa skin aqui rapaziada, só bora mano, só bora rapaziada, bora jogar essa nova atualização rapaziada, bora colocar só um né, que eu vou jogar só, ai não, não pode só um né rapaziada, não pode só um, então vou colocar 32 né, que os mapas é de eliminação né, bora ver, cadê os novos mapas, aqui rapaziada, o shark muda, o shark muda rapaziada, ah, ali, rapaziada, eu vi o shark muda ali, bora ver, cadê o novo mapa da Barbie, rapaziada, cadê o novo mapa da Barbie, meu, nossa, mas cadê, 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 é, não achei rapaziada, bom rapaziada, não achei o novo mapa da Barbie, beleza, então bora jogar aqui o novo mapa shark muda né, rapaziada, é, bora jogar aqui, é, bora jogar aqui, rapaziada, rapaziada, bora jogar aqui, o novo mapa shark muda rapaziada, bora jogar 3 vezes, tá, você, vou colocar aqui 3 vezes né, rapaziada, bora lá, peraí, seleciona tudo, pra mim ver, pra mim ver o mapa da Barbie, cadê o mapa da Barbie, ai, não tá aqui rapaziada, ô, será que não tá aqui, ou é eu que não tô conseguindo ver rapaziada, nossa hein, que estranha rapaziada, bom, mas tudo bem, bora jogar aqui o novo mapa shark muda rapaziada, bora rapaziada, bora, tanto vídeo de estambulgas né, rapaziada, mas qual é o problema né, se quiser, se eu quiser né, eu gravo vídeo de estambulgas mesmo né, rapaziada, que estambulgas é bom mesmo, então bora lá rapaziada, bora lá, vou jogar com o bot mesmo, então só bora aqui jogar esse mapa, bora, bora que bora rapaziada, o novo mapa shark muda rapaziada, bora, ah, é verdade né, rapaziada, esquecem de aumentar os meus botões rapaziada, então depois dessa partidinha aqui ó, aumenta os meus botões rapaziada, olha só isso rapaziada, a gente tá em um navio mano, que incrível ó, ó, bora rapaziada, bora, eu vou ser o piloto, vem, bora, 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 bora marinheiro, bora, ih, eu sou o piloto, ai, ai meu Deus, mano você precisa abandonar o navio, ae, boa, boa rapaziada, você precisa abandonar o navio rapaziada, ai, 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 ui, ganhei rapaziada, ganhei, Bora, segunda partidinha rapaziada, rapaziada, eu gostei muito desse mapa rapaziada, eu falei que tinha um novo mapa shark muda rapaziada, então só bora, próxima partidinha rapaziada, esse mapa é muito incrível rapaziada, esse mapa é muito incrível rapaziada, shark muda triangle, shark muda, bora lá rapaziada, 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 bora lá, oi, olha esse tubarão, nossa, olha o tubarão rapaziada, Nossa, revelaram o tubarão, hein Olha ali, tem um Mr. Stumble Mr. Stumble Mr. Stumble Dourada, rapaziada, nossa, tá Bora pular aqui, adeus, navio Ai, ai, não, eu não acredito Que eu perdi, ah, rapaziada, não, bora de novo Vai, bora de novo, rapaziada, bora jogar Esse mapa de novo, beleza, rapaziada Bora jogar esse mapa de novo Ó, já completei as missões Aqui, rapaziada, nossa Então, bora, rapaziada, mano Só deixa eu aqui aumentar os meus Botões, beleza, abaziada Só bora, ai, peraí E aí, abaziada Nossa, o negócio tá bugado aqui Prontinho, abaziada Já aumentei os meus botões E agora, bora pegar aqui A nossa recompensa, como é que pega? Ah, clicando aqui, né, abaziada Recolhe 5 gemas Ah, tá, ó Que da hora, objetivo semanal Abaziada, novas missões, hein Novas missões, abaziada, então Só bora Então, bora, abaziada Mais uma partidinha aqui no Shark Muda, beleza, abaziada Ó, que da hora, abaziada Que da hora esse mapa, abaziada Ó, tem como até subir Ah, não tem como não Só tem como pular, ó Bora Aí, bora lá, bora lá Olha, abaziada Falei, agora eu amentei os meus botões Vai, vai Pula aqui, pula aqui direto Ih, bora Bora lá Aí, bora ficar pulando aqui, abaziada Assim Assim não Cai Assim Assim o negócio não afunda muito rápido, né Rapaziada Nossa, bora lá Vai, vai, vai Nossa, mentira Ai, o tubarão Nossa Nossa, quase que o tubarão Me comeu, rapaziada Nossa Rapaziada, tem um queijo ali Olha lá, o Block Dash, rapaziada Nossa, tem um queijo ali, rapaziada Nossa Não, do nada Não, do nada Rapaziada, do nada eu encontrei O queijo no meio do Da água, rapaziada Do nada eu encontrei o queijo Nossa, rapaziada E o Block Dash Olha o Block Dash ali, rapaziada Nossa, tem até aquele O negócio do super slide, rapaziada Nossa Ô, mano Ô, rapaziada Aquilo Nossa, aquele Você está vendo aquele Pote vermelho ali, rapaziada Nossa, aquele pote vermelho Aquele pote vermelho, rapaziada É do Burrito Bonanza, hein Nossa Mistério Misterioso desse mapa, rapaziada Nossa Eu, hein Mapa que tem mistério Tem coisas de um mapa, né Rapaziada Nossa Quase que o tubarão me come, rapaziada Nossa Nossa Ai Ai Vai embora Ai Não, sai, sai Sai daqui Ganhei Ganhei Bora Bora, rapaziada Bora Ganhei, rapaziada Ganhei Então só bora Que bora Pra próxima partidinha Bora lá, rapaziada Olha, rapaziada Nossa Tem um negócio do Abduk 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 Nossa, rapaziada Tem um negócio Tem um negócio ali Do Abduk 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 Ali tem uns blocos Do block Dash Que da hora Rapaz Incrível Abduk Nossa Nossa Abduk Que mapa Legal Tá Bora ficar pulando Aqui Assim o negócio Não cai Abduk Bora lá Bora Bora lá Sai tubarão Sai tubarão Andou na prancha Sai tubarão Não Ah Seus bots Pelo amor de Deus Para de me atrapalhar Abduk Bora só mais uma Bora só mais um Minha Fim da partida Bora Ah Rapaziada Pelo amor de Deus Não Bora jogar de novo Rapaziada Bora jogar de novo Bora lá Rapaziada Gostei muito Dessa nova Atualização Beta Rapaziada 0.52 Bom Rapaziada Não deu para jogar O mapa Da Barbie Não deu Rapaziada Por que? Porque O mapa da Barbie Eu não achei Rapaziada Eu não achei O mapa da Barbie No grupo Personalizar Beleza Rapaziada Mas o melhor Rapaziada É que tem um mapa Shark Que muda Rapaziada Que da hora Que da hora Rapaziada E rapaziada O melhor disso Ai Ai não acredito Que eu perdi Não Bora de novo Rapaziada Pelo amor de Deus Mano Ai Ah Não Bora jogar mais uma Vai Bora jogar mais uma Vai Bora Bora lá Rapaziada Naquela hora Eu perdi Mano Ai cara Pelo amor de Deus Naquela hora Eu perdi Nossa Aquilo ali Não gostei Nadinha Rapaziada Mas bom Rapaziada Mano O melhor de tudo Rapaziada É que a gente Conseguiu jogar Um novo mapa Shark Que muda Rapaziada Olha só isso Rapaziada Bora Bora Eu que vou pilotar Aqui Eu que vou pilotar Aqui Rapaziada Bora Bora cair Nesse negócio Aqui Ai Lembrando Rapaziada Mano Ontem eu tava gravando O vídeo De Da Nova A atualização 0.52 Que é Essa aqui Que eu tô jogando Rapaziada E eu esqueci De avisar Ontem Rapaziada Mano O dia Dessa data Bom Rapaziada Essa atualização Oficial Que dia vai sair Pra todo mundo Bom Rapaziada Essa beta Aqui Sabe que dia Vai sair Essa é a beta Aqui no jogo Oficial Sim Rapaziada Essa beta Vai sair No jogo Oficial Dia 13 De julho Beleza Rapaziada Essa atualização Beta Vai sair Dia 13 De julho Beleza Rapaziada Então só Bora aqui Beleza Rapaziada Bora lá Essa atualização Beta Vai sair Dia 13 De julho Beleza Rapaziada 13 de julho Vai sair Essa nova Atualização Beleza Ih Bora Pula aqui Pula aqui Opa Bora 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 lá Rapaziada Bora Vai Vai Perde logo Seus bots Vai Vai Abandonar O navio Bora 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 Ui Vai Vai Ih Os bots Estão perdendo Ah Ganhei Rapaziada Ganhei Bora Rapaziada Final Zona Então só Bora Bora lá Rapaziada Última Partidinha Beleza Rapaziada Última Partidinha Então só Bora aqui Beleza Rapaziada Última Partidinha Aqui Bora lá Ih Bora lá Tá bom Pula aqui Pula aqui Ih Bora Rapaziada Bora Pula aqui Vai Os bots Já já vão perder E daí vão ganhar Bora ver quem ganha Aí espero que eu ganho Né Rapaziada Espero que eu ganho Vai Ui Bora Será que tem como estourar Aí tem como Tem como Aí bora 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 lá Ganhei Rapaziada Ganhei Bora que bora Rapaziada Ganhei Rapaziada Ganhei uma coroa Rapaziada Ganhei Uma coroa Rapaziada Ganhei uma coroa Aí Bora Rapaziada Só bora que bora Ganhei aqui No mapa share Que muda Rapaziada Bora Mas então, Abasiara, esse aqui foi o vídeo, beleza? Gostei dessa nova atualização beta, beleza? Então deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, beleza, Abasiara? Então tamo junto, forte abraço, esse foi o vídeo e até o próximo vídeo Falou, Abasiara, fui! Gostei muito dessa atualização, hein? Vamos junto, falou, Abasiara, fui!